Cara, você quer descobrir se um carro é econômico? Em minha opinião, aluga um, velho. Hoje a gente tem essa regalia de alugar o carro. Que nem, ó, eu sempre tive vontade de trabalhar com a Compass. Nunca tive a oportunidade, tive a oportunidade agora. Já vi que o carro é beberrão. Só que assim, eu vou te falar, eu tô apaixonado pelo carro, velho. O carro é muito bom. Conforto, espaço interno, porta-treco. Mas é a Compass, né? Exato. Porta-treco é... Eu tô perguntando muito de motorista de aplicativo, né? Esses dias... E aí eu tô perguntando para os motoristas que fazem aquela... Porque assim, muito motorista, pessoal, gosta de rodar... Por exemplo, eu tô em Baruiri, gosta de ficar lá. A maioria que eu pego as corridinhas curtas, gosta de ficar lá. E aí eu percebo o estilo dos carros do pessoal. E aí eu converso um pouco com eles. Eles falam assim, que é melhor ter um carro super econômico, um carro, tipo, de menor coisa, e faturar ali. Ele fatura menos, mas ele acaba ganhando, às vezes, alguma coisa... Que um cara paga uma parcela alta e vem rodar em São Paulo. Porque, ó, eu já vi, ó... Eu já conversei com gente que roda com o Gol, fala que é muito econômico. Porque carro econômico, que eu falo, é a primeira e segunda marcha. Porque o nível caralho tava ali. O Fiat Uno, pra ficar nesses bairros, é um dos melhores carros. Ó, o camada meu pegou o Quidzinho. Ele tava com o Versa, só que ele não saia da quebrada. Ele não saia lá ali. Então não adianta, tem que pegar o carro assim. Sabe como ele trampa? Da Penha até Itaquera. Ele não sai disso, irmão. Não sai. É só a corrida ali. Ele trampava com o Versa, 1.6 automático, irmão. Ele trocou pra um Quid. Ele falou, mano, o Quid faz 16, 17 na gasolina. O Versa dele automático fazia 9,5. Então, pra concluir. O cara, Gol, o pessoal falava que era muito bom. Fiat Uno também falava que era bonzinho. Agora o pessoal fala, tipo, mal, sabe, de qual carro. Que eu vi conversando com um ou outro. Que agora eu tô pegando... Mas quase todo... Agora eu tô pegando todo dia, né? Mas toda semana. Fala porque o Onix é muito beberrão. Nas quebradas. Tô falando pouquinho quebrada, tá, pessoal? É baixo, bem nascida. É rotação alta de marcha. Então, assim... Aí não adianta você comprar, vai, um Etios, sedã... O Versa também. Se você for rodando com o Versa na quebrada, meu irmão... É um vibe bastante. Então, assim, se você vai rodar só no bairro, pega um carro realmente, acho que barato, porque você vai rodar no lugar. E não precisa ir fazer investimento tão alto. Porque você vai fazer as corridinhas lá. Você vai ganhar menos, mas esse é o custo. Tem que ser no menos. Aí é bom. Ah, tem um brother meu que ele trampou com o Uno. Mesma coisa. Não sai da quebrada. Esse é de... Clio também, que é o do Gustavo. Ah, o Gustavo falou que o Clio dele no GNV faz 15 na cidade e 20 na estrada. Cliozinho. O Camada meu tem um Uno, só que ele é de Guarulhos. Ele não sai de Guarulhos. E ele não roda Guarulhos Centro. Ele roda Guarulhos, Bananal, São João, só lá no fundo. Cocaia lá, só lá no fundo. E para o que lá é só morro. Ele fala que o Ninho, para ele, é bom... Porque ele trampou já com outros carros, só que o consumo era muito grande.